Fala galera, beleza? TK aqui. No vídeo de hoje iremos analisar a corretora ThinkMarkets. Uma corretora que promete ser uma das maiores aí do mercado. Ela já é um gigante no mercado internacional. Porém, vamos ver se ela realmente tem registro, se ela é regulamentada, se ela oferece um bom serviço e se ela tem taxas realmente acessíveis e facilidades, tanto para depósito e saque. Isso iremos ver aqui na tela e aí você vai julgar se é uma corretora boa ou não para o seu perfil. Beleza? Bora para a tela! Então galera, vamos começar a analisar aqui alguns pontos dessa corretora ThinkMarkets. Lembrando que o link para cadastro com reduções de taxas estarão na descrição e o vídeo também de como abrir conta passo a passo também vai estar na descrição e no final desse vídeo também. Beleza? Então vamos começar aqui. Vamos lá. ThinkMarkets. De cara a gente já vê que é um patrocinador oficial do Liverpool. Um grande time. Eu acho que todo mundo conhece o Liverpool. Ou seja, é uma corretora que já começa a ter um marketing de peso. Porque para você patrocinar um time gigante como o Liverpool, o cara tem que ser brabo. Entendeu? Agora, isso é tudo que a gente deve analisar? Claro que não. Tem muitas corretoras patrocinando times grandes. Porém, o principal que é ter regulamentação. Muitas não têm. Questões de facilidade de depósito. Todas têm. Porém, para você sacar, meu amigo, é uma burocracia danada. Elas querem pegar teu capital. Porém, para te pagar, é complicado. Principalmente corretoras do tipo Market Make. O que são Market Makes? São corretoras que elas negociam, a grosso modo, são corretoras que negociam com você mesmo, com o próprio cliente. Você envia uma ordem de compra, ela te vende. Então, ela pode fazer algumas maracutaias como cobrar um pouquinho mais, tirar teus stops, enfim. Ela pode te prejudicar porque a contraparte é ela. Então, dê preferência a corretoras do tipo SN ou STP. Beleza? Que só faz simplesmente pegar a tua ordem e jogar para o mercado. Tranquilo? Então, essas corretoras são melhores porque elas não têm um interesse em ganhar de você. Porque elas só querem prover, elas só querem jogar a tua ordem no mercado. Então, para elas é melhor que você ganhe. Porque quanto mais você ganha, mais você lucra, mais ela lucra com as taxas. Que sejam comissões, spreads, swap. Beleza? Então, vamos começar aqui a analisar a Tiki Markets. Ela não é uma corretora do tipo Market Make. Então, isso é um ponto interessante dela. Ela é patrocinadora oficial do Liverpool. Então, bacana também. Aqui começa a chegar alguns pontos interessantes. É uma corretora que ela tem ações americanas que você pode negociar. Então, você que quer operar de manhã, você que quer operar a bolsa americana, show de bola. É uma corretora que ela tem em sua base ações americanas. E, além disso, taxas baixas para você operar essas ações. Então, isso torna muito interessante para você que tem pouco capital ou você que tem muito capital. Porque ela pega os dois públicos. Então, se a gente for analisar aqui, a Amazon, que é uma das ações que possuem um spread mais alto, é 1.64. Porém, o Facebook é 0.09. Ou seja, é muito tranquilo. Então, se você quer começar agora, tem um 20 dólares, dá para operar ações americanas. Olha que show. Você, 10 dólares também dá. Apesar que eu recomendo você iniciar aí com 50 dólares. Ou, se não tem 50 dólares, começar na conta treinamento, que ela também disponibiliza. Mais um ponto, ela tem conta treinamento. Você não precisa já fazer cadastro e colocar dinheiro, tá? Você pode ir treinando e tal. Mas aqui, ó. Facebook, 0.09. Google, 1.60. Se você for olhar aqui, as melhores para operar com pouco spread, é o Facebook, tá? A Apple, certo? Essas duas são as melhores para quem tem pouco capital. Mas, na verdade, pela oscilação também, você entender que o valor do preço são bem diferentes. Você vê aqui que a Apple está em 150. E o Facebook, 340. Aqui o spread é maior, mas olha o valor que está a Amazon e o Google, por exemplo. Então, está meio que relacionado também à variação que ela anda no dia, tá? Então, meio que se equiparam, beleza? E não só tem essas ações aqui não, galera. Tem muito mais ações, beleza? Aqui é só um pequeno detalhamento, tá? Tem muito mais. Aqui a gente tem, ó. Possibilidade de operar Forex, mais de 38 paridades. A gente tem criptomoedas, que é muito top. Muitas corretoras aí são boas, mas não possuem criptomoedas. E quando possui criptomoedas, são poucas. Normalmente é Bitcoin, Ethereum e Litecoin, tá? E não operam 24 horas. Mais um ponto positivo para a ThinkMarkets. Então, vamos começar a elencar os pontos aqui da ThinkMarkets. Vamos lá. Corretora, que tem facilidade no acesso a informações, porque você vê que a página deles são bem tranquilas para você analisar. É patrocinador oficial de um grande time. Terceiro ponto. Tem ações americanas, que possibilita você com baixo capital operar. Quarto. Possui mais de 38 paridades do Forex, mas isso aí a maioria tem também. Criptomoedas, agora começa a ficar interessante. Possui uma gama de criptomoedas bem variadas. E o mais massa, você consegue operar final de semana. Isso é top. Porque muitas vezes você quer até operar. Mas sua corretora não opera final de semana. Você fica impossibilitado de operar e perde oportunidades. Aqui não. Que você vai poder operar criptomoedas final de semana. Então, show de bola. Lembrando que o link está na descrição, beleza? Olha só que massa. 15 índices globais. Possui metais, prata, ouro, enfim. Comodities, petróleo, gás. Também você pode operar várias commodities aqui. CFDs de ações. Mais de 1.500 ações para escolher. E lembrando, cada vez que você clicar em uma dessas, ele vai colocar tudo. Elencar tudo o que tem nessa aba. Então, depois você entrando no site, você pode dar uma olhadinha, beleza? Possui plataformas do tipo MT5 e MT4. A MT4 é a mais utilizada. O MT5 é uma evolução do MT4. Eu uso o MT5, tá? Pode ser para mobile, iPhone, iOS, Android, Windows. Então, tranquilo. Assim, tem vários noticiários também. Eles postam notícias, eles têm treinamentos, entendeu? É bem completo também a página aqui da ThinkMarkets. Vamos agora para a aba de prêmios, tá? Então, tem várias premiações aqui que eles receberam, tá? Ó, certo? Então, bacana. Começa a gente ficar mais interessante ainda. Formas de pagamento, tá? Diversas formas de pagamento. Então, é uma das poucas corretoras que eu vejo com tanta facilidade de depósito e saques, tá? Então, você pode ter Skrill, Netela, transferência bancária, cartão de crédito, criptomoeda, Pagsmile, Transacts Words, Boleto, Remessa Online. Ou seja, galera, é muito tranquilo aqui, tá? Muito tranquilo. Possui muita coisa. Você pode pegar esse vídeo comparativo e olhar em relação a outras, tá? Essa daqui tem muita facilidade de depósito. E a mesma forma de depósito é via saque. Então, se você depositar, por exemplo, em Skrill, você pode sacar tudo via Skrill. Ou o valor que você depositou, por exemplo, 100 dólares, você saque e inscriva. O restante você pode mandar diretamente pra sua conta bancária, que é o lucro. Então, tranquilo também. Cartão de crédito, mesma coisa. Criptomoeda, tranquilo também. Boleto, galera, cai em menos de meia hora. Pagou o boleto, meia hora tá na sua conta o saldo. Depois é só solicitar pra sua conta bancária. Show de bola. A taxa deles de saque, outro ponto muito importante. É barata demais, galera. Eu saquei mais de 5.500 reais e eu paguei 40 e pouco reais de taxa da Tink, tá? Que eu acho que, na verdade, são poucas, assim, questões do câmbio em si. Eu paguei mais uma taxa, que foi do meu próprio banco. Por isso que eu recomendo vocês sacarem, não diretamente pro seu banco, e sim pra Remessa Online. Pra sua conta da Remessa Online e da Remessa Online você mandar pro seu banco, beleza? Mas, enfim, é muito tranquilo a questão de facilidade de depósito. Variação gigante de ativos, criptomoeda, Forex, CFDs, né? Índice em geral, você possibilita você operar S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, HK50, índice da Austrália, né? Que é o AOS 200, o German 30, ou seja, todos os index praticamente aí, tá? Europa, Ásia, América, show de bola completo, tá? Aqui tem mais informações, se você quiser dar uma olhadinha. Tem a plataforma própria deles, que é a Think Trader, que um ponto negativo é porque ela ainda tá toda em inglês. Então complica, por isso que eu não tô falando muito dela. Mas é interessante porque tem a própria plataforma deles. É bacana, só que eles ainda precisam colocar em português pra ficar show de bola. Então, sendo sincero com vocês. Tem variação de tipo de contas, tem conta demonstração, conta estándar, conta padrão e a conta Think Zero, que é a que eu recomendo vocês se cadastrarem. Por quê? Redução de taxa, você paga pouca comissão e paga pouco spread. Então você tem muito pouco de gasto pra abrir ordem, pra execução de ordem. A padrão é só spread, porém é um spread bem mais alto, tá? Então eu recomendo abrir a conta Think Zero, beleza? Tem calendário econômico, segurança de fundos. Outro ponto positivo, eles têm uma garantia de até 1 milhão de dólares por CPF, galera. Então show de bola. Porém, nada adianta se eles não forem regulamentados. Por quê? Porque se eles não forem regulamentados, eles podem dizer o que quiser aqui, que não vão valer de nada, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, que eles dizem que são regulamentados pela FCA e pela ZIC, as maiores regulamentadoras do mercado internacional. Vamos dar uma olhadinha se realmente é verdade? Aqui eu abri o site da FCA, vocês podem, eu vou deixar o site aí, vocês podem procurar aí a corretora que vocês querem, tá? Pra saber se tem regulamentação, tá? E vocês vêm aqui em registro, tá? Vocês vão digitar o nome da corretora que vocês querem pesquisar. Por exemplo, Think Markets. Firma. Procurar. Vamos ver. Se eles achar, show. Se não achar, deu B.O. Olha aí, galera. TF Global Markets, tá? Número de referência 629-628. Vamos clicar aqui. Registro em Londres, tá? Então, aqui, galera, tem todo o detalhamento sobre a Think Markets, tá? Endereço de Londres, telefone, e-mail, número de registro, número da empresa, site oficial, tá? Status autorizado, tá? Esse novo registro tem desde 2015. Ou seja, galera, tem registro, tá? Show de bola. Então, mais um ponto positivo aí pra Think Markets, que te assegura aí um milhão de dólares por CPF. Caso aconteça algum problema, você tem a quem recorrer. É uma regulamentação da FCA. Muito importante, as corretoras que vocês depositem dinheiro, tem que ter registro, galera. Porque tem muita corretora que te oferece bônus. Tem muita corretora que te oferece maravilhas. Porém, pra te sacar, é complicado. Pra depositar, é tranquilo. Então, cuidado. Não vão só nessa de bônus. A Think Markets, ela não te dá bônus. Normalmente, quem te dá bônus são corretoras Market Make, que te dão bônus de 30 dólares, bônus de 40 dólares, entendeu? Mas, esse tipo de corretora, quando dá problema, ou quando você ganha, complica, porque elas são contrapartes. Então, dá problema. Então, essa daqui não te dá bônus, mas ela te dá taxas reduzidas, te dá facilidades, te dá uma gama de variedades de ativos pra você operar, te dá treinamento, tem conta demonstrativa, tem regulamentação. Ou seja, é uma corretora completa, acessível, multilinguagem, tem suporte pra quem é brasileiro. E é uma corretora que tá crescendo muito aqui, galera. Beleza? E outro ponto, galera, tá pra ser implementado o Pix. Então, você vai poder depositar instantâneo através do Pix e sacar também através do Pix. Pelo que eu sei, você vai ter depósito grátis por Pix e o saque de um saque por mês, gratuito também. Quem vai bancar é a taxa, é a própria corretora, você não vai pagar nada. Passando de um saque por Pix por mês, aí você terá uma pequena taxa que normalmente é R$3,00 mais alguma porcentagem. Beleza? Então, já passando isso aqui de primeira mão. Ou seja, no geral, galera, é uma corretora muito boa. Não tenho dificuldades com ela. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas se aconteceu, comenta aí abaixo de, por exemplo, o preço chegar próximo da tua região de stop, mesmo o spread não passando lá te tirar da ordem. Normalmente acontece isso em corretoras fuleiras, sacanas, que comem, que caçam realmente teu stop. O preço chega perto, eles te tiram. Aqui na Team Markets, você só vai sair no loss, só vai bater no seu stop se realmente o spread passar, galera. Muitas vezes já chegou bem próximo da minha linha de stop e não acionou stop. Por quê? Porque eles são realmente certos. Eles trabalham da melhor forma possível. Então, eles trabalham, sim, de forma consciente que só vai passar lá se realmente passar na tua região. Se for no teu stop, realmente, eles não ficam pegando teu stop, tá? Porque eles só jogam tua ordem pra mercado. Eles não são contrapartes. Então, se preocupa com isso. Se está acontecendo isso de tipo, chegou perto da tua ordem e te tirou, provavelmente é a corretora te sacaneando, tá? Pegando, porque não é só seu stop que vai estar lá. Vai ter várias pessoas. Então, se ela for contraparte, ela lucra muito ali. Então, muitas vezes acontece de te tirar o preço e a seu favor. Se está acontecendo, comenta isso aí abaixo. Dá uma olhadinha. Abre uma conta nela, demonstrativa nessa corretora, pra ir testando, pra ir treinando. O link está na descrição. Depois, se você quiser abrir uma conta real, show de bola, entendeu? Então, é muito tranquilo aqui. Você pode dar uma pesquisada maior sobre ela, tá? Mas, se a gente for olhar aqui o Forex, galera, que interessante. Que é normalmente o que a maioria das pessoas vão operar Forex, né? Olha só, o Spread, galera, 1 ponto no EURUSD, 2 pontos no GBP, 1 ponto no ALDE, 4 pontos no SDCHF. Aí já é uma paridade não tão operada como o EURUSD e o SDJPY. Mas, se você pegar as maiores paridades como o EURUSD e o SDJPY, normalmente fica entre 0 e 1 ponto, galera. É muito barato operar, tá? Então, você tem ótimos preços aqui, como ele diz, na modalidade TINC0, segurança. Então, somos autorizados e regulamentados pela FCA e a ZIC, tá? Tecnologia disruptiva, somos líderes em negociação móvel. Ou seja, é uma corretora completa. Até então, não achei pontos negativos. Suporte muito interessante. Eles buscam te ajudar. Tem algumas dificuldades ainda no suporte deles, mas eles estão melhorando. É uma corretora que, se você gera uma crítica, eles tentam resolver da melhor forma possível. Não é aquele tipo de corretora que te deixa na mão. Eles correm atrás, eles tentam resolver. Então, é isso que eu quero em uma corretora. Que corra atrás, tá? E não que deixe a gente aí a deriva. Então, eles estão correndo atrás. Estão crescendo muito aqui no Brasil. Principalmente com a questão de suporte, tá? A gente tem um contato diretamente com gerentes que ajudam da melhor forma possível. Então, você aí que quer experimentar a corretora, o link tá na descrição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama no Instagram ou no grupo do WhatsApp. O link do Telegram também tá na descrição, tá? Só tirar as dúvidas lá, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, comenta aí abaixo. E é isso, galera. Vamos experimentar a ThinkMarkets, que só tem crescido aqui. E com a implementação do Pix vai ficar mais top ainda. Até então, pontos negativos. Só o que eu achei negativo foi a plataforma deles, ThinkTrade, que ainda tá em inglês. Que eu já pedi pra fazer essa questão de tradução. E aí, o segundo ponto, que às vezes o suporte deles são ágeis. Sempre são ágeis, independente da hora que você chamar. Porém, às vezes ainda tem um pouquinho de dificuldade com a língua, tá? Mas eles estão correndo atrás, beleza? Então, é isso. Vamos que vamos. Show de bola corretora. Regulamentação, variedade de ativos, taxas baixas. Facilidade de depósito e saques. Não tive problema com saque na corretora. Já saquei uma grana e não tive problema, tá? E é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, comenta abaixo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E bora que bora. Valeu. E aí, tchau. E aí. E aí. Vamos lá.